Há histórias que se contam, há histórias que se contavam, é assim. Mas há muitas histórias, na pescaria e no mar há muitas histórias. Há muitas, isto é que há muita, muita história para se contar, muitas histórias. E, como eu ia dizer, mas, como outras bruxas, que eram as bruxas que andavam no meio do diabo, conta-se uma história da pó e isso é relatado por muita gente. Que havia um rapaz que casou. Casou. Passou o tempo. Acompanha. A tua mulher, a bruxa, casaste-se com uma bruxa. Soco. A minha bruxa. Soco. Havia um senhor, de idade, que os apartaram-nos, não é? Ele disse, pá, onde há aqui? Olha que verão que tu estás a dizer. A tua mulher é a bruxa. Tu casaste-se com uma bruxa. Eu já vi. Nunca te disse, porque nunca era ferido. Mas que eu já vi a tua mulher, já vi a noite. O rapaz começou a chorar. Eu disse, ó, você não me diz. Rua, caralho. Apai, eu não vejo a minha mulher sair. Pai, não. Ela não vejo. Como é que eu ia de saber se isso é verdadeira com os macéis? Ele disse, olha, uma noite que fico em casa, ela chega às janelas, quartas e cestas. Um desses dias, se não for para o mar, finge que dormes. Mas não dormes. E tu vejo esta roupa. Tu vejo como é verdade. O rapaz, assim diz. Ele tomou muito de cigarros que apanham a dormecer enquanto ela não vem. Rapaz, viste aqueles cigarros que se arroavam nas montalhas. À outra hora, aquela hora que ela lá entendeu, levantou-se, disse uma oração em cima do homem. O homem estava acordado, acordado, ficou. Ela, por a porta afora, não havia a porta, nem a guardava. Em folta de camisa, chamam-lhe em folta de camisa. Ou em as camisas de dormir, antigamente não era assim. Eram umas camisas que ela dormiu com aquelas camisas bem na classe mais baixa, não é? E depois andava com aquela camisa. Meia manga por aqui. Ainda me lembro da minha mãe usar aquelas camisas também. E eu então usei pequenina também aquelas camisas. Tinha assim uma manguinha bordadinhas aqui no peito. E saiu, saiu. O homem assentou-se na cama a fumar. Ele chegava atrás de um outro. Quase a chegar ao dia, veio a mulher. Da mesma forma que saiu, da mesma forma entrou. E ele estava assentado. Quando ela o viu, falou, onde é que tu vés? Pegou numa navalha. Os pescadores quase sempre têm todos uma faca. Ficou por causa da ria, às vezes. Deve ser assim. Tudo bem. Ai, eu fui ali, ali a toda. Deve ter postas. Deve ter uma navalha. Eu vou contar todas as postas. Ou me dizes de dentro o que elas a fazerem. E amanhã, amanhã, por aqui um bocado, quando elas levantarem, vou contar a toda a gente que a minha mulher, que tem outro homem, vai ficar onde eu vou contar os cornos, porque saí de noite. Ele sabia que não é assim, não é? Ela não queria dizer. Não te posso dizer. Tens que me dizer. Porque se não me disseres. Amanhã, quando eu me levantar, aquele amanhã, já era ele. Quase amanhã. Toda a gente vai dizer. Vai saber teu pai. Vai saber a tua mãe. Vai saber tudo. 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 A minha mãe, o meu pai, os meus irmãos. Tudo. Toda a povo vai saber. Como não soubesse, já sabia. A maior parte da pobre não sabia. A pobre era pequena. Não há assim. Hoje, a pobre era grande. Ele dizia, olha, eu não tenho culpa. Eu tenho que correr o falo. Havia dois falos, como eu expliquei. Havia que se espudinhava e havia aquela que era no meio do diabo. Ele saiu para a igreja. Ele me dizia, meu pai, como é? É tal que essa igreja está lá, Deus? Como é que eles não podiam entrar? E o meu pai dizia. O diabo também entra na igreja. E o meu pai dizia. O diabo ainda na igreja. Também entra na igreja. Até depois nos contou uma história sobre o diabo, o meu pai. Como é que ele entrava na igreja. E então, o homem disse. Tens que me dizer. Ou vai, como se lhe eu contar. Mas tu, se quiseres, está lá para o homem. Tu podes uma coragem de fada. Porque tens que ter muita coragem. Ele disse, está bem. Eu vou fazer isso. Então, ela explicou-lhe como o homem tinha de fazer. As ruas da Póvoa. Eram todas em terra. Nós passámos aqui na Patrão Sérgio. Tanto que a minha mãe dizia. Que as bruxas eram todas no norte. São todas no norte. Ouvi as histórias. Depois, depois, as ruas são todas no ramalhão. É assim dizia. E fazes um salse limão na rua toda com caco. E pões-te dentro do salse limão. E vais à orbezaria e compras um salse limão em aço. Não é aço. Não é prata. É aço. Eles tinham prata e tinham aço. E pegas o salse limão em aço. E botes na tua mão. E amarres o salse limão. Vai protegido com um barro a venta. Vamos ter só. E eu sou a última. Eu sou a última. Eles, pá, vão-te a sorriar. Vão-te chamar noibas. Vão-te chamar tudo. Não te importes. E eu sou a outra. Eu boto-o uma mão. E pôs-o para cima. O salse limão. O salse limão. Repara, assim o fiz. A cada hora. Um gelo que dia. Uma gritaria. Elas todas para o adiá. Tudo em falta de camisa. Mas na frente que vinha o diabo. Ela passou, olhou para ele. Ela não disse nada. As outras todas. Meu este. Meu aquele. Passou. Mulher ali. Elas. Tu pensas que tu vais afar. Tu vais afar. Nós vamos fazer. Nós vamos estar acontecendo. Este ponto. Por aquele. Sim. Acabou. O fado delas. Tinha aquela hora de acabá-lo. Que vence o dia. Aquilo acabava. As outras tiveram todas para volta do rapaz. E disseram. Olha. Tu conheces-nos. Tu não sejas maluco. Só que eles me denunciarem. Se tu me denunciares. Não me mataste. Queres tirar a tua mulher? Terá. Mas não nos taçava a tua mulher. Podras que ir à igreja. Há uma borralha para ir à água. E depois. Assim. É que ela vai sair. Lá lhes explicou. Mal tinha saído. Como tu não saí. Mas tu tens que te calar. Ai de ti. Que tu abras a boca para alguém. E o rapaz disse. Tirei a minha mulher disso. Que eu não abro a boca para ninguém ficar descalzados. Mas o moço eles ficam muito tempo doentes. Muito tempo ficam doentes. Eu sei. Eu não me vejo aquilo tudo. Alas iam para os barcos. Os barcos estão todos boca aberta. Tiravam os paus. Debaixo dos barcos. Tiravam as espadas. Estavam todos para a areia. Estavam todos ali. Há uma coisa que contavam. Quero alas que iam para e fazer isso. Portanto. Verdades ou mentiras. Era o que se contavam. E o que se dizia.